No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo onde a cada rodada a produção vai trazer pra gente três picolés. Eles são quase idênticos, tirando o fato que dois são apenas água com corante e apenas um tem gosto. A primeira rodada temos aqui um picolé verde que eu não vou dizer do que que é, cabe a vocês chupar e descobrir. Se for de couve-flora, vou embora. Couve-flora é branca. Podia ser de menta, eu ia gostar. Conhecer na produção, tenho certeza que só vai ser de brócolis. Vocês estão falando muito e o picolé tá derretendo, vamos pegar logo? Se esse picolé for de alguma coisa ruim, eu tô torcendo pra ficar com picolé sem gosto, que é só água com corante. Três, dois, um e... Gosto de água. Eu acho que eu peguei um sem gosto. É só gostinho de água mesmo. Sabe água de pia? Se o dos dois tá sem gosto, então o meu tem gosto? Vou ser pra sedimento agora. É de couve. Gosto de planta. Picole é top, Lari. É muito estranho ficar chupando um picolé de água verde, mas pelo menos não é o de couve da Larissa. Definitivamente o pior picolé da minha vida. Próxima rodada que já está derretendo um picolé laranja. Laranja pode ser ou de laranja mesmo, ou de tangerina. Cenoura. Abóbora. É, tem muitas coisas. Arroz. Quem sabe, né? Arroz, um gostinho de arroz. Tangerina. É o meu! É o meu! É o meu! É muito bom. O meu então é sem gosto. Inacreditável, mano. Não teve nem sorteio esse trem, mano. Que raiva. Mais um picolé sabor água e corante. O de couve estava melhor. Não tem gosto. Água, tá muito bom. Ó, 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 ó. Tô melhor, ó. O meu tá muito melhor. A próxima rodada já está aqui. Agora os picolés são azuis. Sabor de? Descubra. Eu não vou esperar muito, não. Dois picolés estão com aspecto parecido e esse aqui tá diferente. Então eu vou nesse. É isso, é isso? Eu vou nesse aqui então. E eu acho que o meu vai ser com sabor dessa vez. Eu tirei esse roxão aqui, ó. O meu é diferente, o meu é roxo. Ah, mano. É igual de nada. É igual de água. É o meu, é o meu. Água também. Se não é o picolé do Nicolas e se não é o picolé do Larissa, finalmente o meu tem gosto. Só tem que ser de coisa boa, né? Picolé sabor blueberry. Pena que o que é bom dura pouco. Ficou com medo de machucar o gank. Mais uma rodada e agora os picolés são brancos. Sabor de que? Eu não vou falar, você já sabe o que você tem que fazer. Mas fala qual que é o certo. Eu vou pegar esse aqui, ó. Esse é meu. Esse que eu já ganhei o meu. Bom, o meu tá sem cheiro. Será que o meu vai ser sem gosto? Atenção, 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 interrompendo a nossa programação para uma notícia urgente. Um homem acaba de ser clonado. É isso mesmo. E demais! Ele está sendo clonado em massa? Imagina, várias pessoas idênticas sendo clonadas. É exatamente isso que está acontecendo, meu povo. Tô escutando o meu ponto. Temos imagens. Temos imagens. Bota a imagem na tela aí. Como vocês podem ver, o homem está sendo clonado em massa. Chegue em um ponto, galera, onde você não sabe identificar quem é clone, quem é verdadeiro, quem é clone de quem é clone. Tá uma doideira esse negócio. Olha só quantos detalhes, meu povo. Inclusive, aqui no Pantão É Urgente, nós conseguimos algumas entrevistas exclusivas aqui para o programa. Por favor, vamos mostrar para vocês a matéria. Muito bem, Enaldinho. Já estou aqui com eles e nós vamos entrevistá-los. Vamos ver se eles realmente se parecem. Senhor clone número 78, como o senhor sente-se sendo um clone? Ah, é muito legal, sabe? Eles são clones, pode ver que todo mundo é muito parecido um com o outro. É legal, eu gosto. É bom poder falar com vocês assim, porque realmente dá para ver a semelhança. Eu posso falar coisa? Todos os clones são realmente muito parecidos, porém, eu sou mais bonito, sabia? Eu não estou achando que é tudo muito igual para mim. Eu não estou vendo muita diferença, assim, não. Muito obrigada, valeu. Voltamos com você aí. Como vocês viram, é realmente impressionante o que fizeram. Estou clonando o homem. Inclusive, ó, tem aqui em minhas mãos um dos clones e eu peguei ele na mão para poder analisar. Esse homem que eles escolheram para clonar é realmente maravilhoso de bonito. Não existe, na face da terra, homem mais bonito do que este que foi clonado. Eu realmente fico de cara com a beleza, tamanha beleza deste homem. Eu preciso vir de pé, tamanha beleza. Olha, olha. E este foi mais um plantão da ELO. Bom, gente, fique com a sua programação normal. Não tem gosto de nada. Água? Zelada. É coco. E tem pedaço de coco ainda. Muito melhor que aquele de couve. Hum, muito bom. Ah, 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 ah. Não, galera, na boa, depois de ficar chupando esse tanto de picolé sabor água, eu vou chupar um chicletinho para ver se eu coloco um gostinho na minha boca. Aqui, mas pode isso? Não posso chupar o chiclete que eu trouxe, não. Mas isso não é na regra do vídeo, né? A gente só está provando o picolé aqui. Isso aqui é um, doutor, eu te dou. Claro, aí eu deixo você chupar. Pera aí. Ai, Renaldo, velho. Não, na moral. Bem feito. Olha isso aqui. Bem feito. Olha isso aqui. Você está dando picolé de água para a gente o dia inteiro. Olha aqui. Você está dando picolé de água para a gente o dia inteiro. Eu já não aguento mais. A gente vai sair numa treta, não é? É, mas a diferença é que isso aqui pegou no meu dedo. É chiclete? Picolé é só gosto. É chiclete. Não, Nicolas. Mas se você quiser, Nicolas, eu tenho aqui um de verdade para você, velho. Entendeu? Você quer o de verdade aqui? Opa, outro? Esse é de verdade. Esse é de verdade. Ai, mano. Você é bobo, menino. Você é bobo. Você viu fazendo com ele e caiu. Olha lá, mas eu tenho um aqui de real. Olha aqui. Menta. Nossa. Você acha que eu vou cair nisso? Não sou bobo igual você, não, menino? Isso, Larissa, defende a gente. Traz o próximo picolé logo. Última rodada e agora os picolés são vermelhos. Mano, deve ser de morango, tá? Então, eu quero muito tirar o picolé com sabor. Eu vou pegar esse aqui, ó. Eu vou nesse pertinho de mim. Oh, yeah. Tomara que o meu seja com sabor pela segunda vez consecutiva. Água. Água e corante. De novo. Já falei. Já deu. Pelo amor de Deus. Dá um copo d'água. Isso aqui é a paleta mexicana. Tem gosto, certeza. Tem gosto. É o meu. Tem gosto de quê? Romão. Não, você nem sabe o que é romão. Você tá mentindo. É o meu pengou. Vamos para o próximo? Nicolas, você pegou o cu de água, né? Pode falar a verdade. É! Eu não aguento mais perder! Chiclete. Ah! Por um breve momento, eu acreditei no Nicolas e achei que o dele tinha gosto. Mas já que o dele é de água e o Larissa é de água. Esse picolé de morango com certeza é meu. Não é de morango, não. É de tomate. Pela primeira vez, então, foi melhor ter tirado o de água. Melhor que você. Gostou de ketchup? Horrível. Ah, mano, o problema é que é tipo assim, se é de água, ah, não quero. Vé, o gavão? Não, tem que ficar chupando água. Água! Vou nem reclamar. Melhor água do que tomate. Podia me dar um cheeseburger para eu derreter esse picolé em cima? Porque, pelo amor de Deus, gosto de tomate, cara, O que caramba eu não vou comer, não. Ah, vai comer sim. Não pode desperdiçar, Enalva. Não pode. Bom, gente, esse foi então o vídeo do Sem Gosto, Sem Gosto e Com Gosto. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para você não perder nem o vídeo. E me siga em todas as redes sociais, se você quiser tomar direto dentro e fora do YouTube. O canal do Nicolas e o canal da Ela, que o canal Clarissa mais está aparecendo até o momento. Vai lá para você se inscrever, que eles vão estar aqui na descrição. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Valeu. Falou. E... Bye! Tchau, 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 tchau.